Vamos lá, Molica, contigo. Bolsonaro claramente trazendo à tona escândalos do PT, tentando apelar para a memória do brasileiro com relação a esses escândalos, apostando que isso é uma boa estratégia para ele. E Lula pega o que Bolsonaro tem até aqui como seu principal trunfo, mais próximo das eleições pelo menos, o pagamento do auxílio maior de todos esses outros benefícios, e dizendo, olha, isso aí é apenas resultado de uma política que começou lá atrás. É uma boa aposta que fazem os dois líderes nas pesquisas até aqui se atacarem mutuamente? Noite do dia 2 de outubro, com certeza. Mas enfim, vamos lá, agora falando sério. Bem, são as armas que dispõem. Toda campanha eleitoral fica ali naquela história. Vamos atacar mais ou vamos elogiar mais o nosso candidato? É sempre aquela questão. O que vai ser mais importante? O ataque ou a defesa? Ou se você vai se vangloriar dos seus feitos e mostrar suas propostas? Essa estratégia de rememorar a Lava Jato, os escândalos, enfim, é claro que o Bolsonaro faria isso. Qualquer adversário de Lula faria isso. Vai rememorar escândalos, vai trazer personagens, imagens de prisão. Como o Bolsonaro ontem lá na Febarban falou da história lá, Venezuela, comunismo, é o discurso, corrupção. Agora, tem uma questão. Todas as pesquisas mostram que o tema da corrupção, que era talvez o principal tema do eleitor em 2018, agora já não está com tanta bola. A maior preocupação é com a economia, salário, emprego, fome. E isso todas as pesquisas estão mostrando. Que o foco do eleitor hoje está muito mais ali no bolso e no estômago. Já não está tão preocupado com a questão da corrupção. E, enfim, não há um monopólio da corrupção. Esses escândalos recentes do próprio governo Bolsonaro, história lá do orçamento secreto, Ministério da Educação, vacinas, tudo isso também deixa um certo telhado de vidro para a campanha do Bolsonaro. O Lula vai ter que enfrentar a campanha do ex-presidente Lula, tem que enfrentar essa questão do Auxílio Brasil, que o PT se viu obrigado até a votar favoravelmente para não ficar com a fama de que era contra ajudar os pobres. E é uma situação. Basta andar na rua, você anda na rua, 10 metros, alguém te pede dinheiro. Então, não podia ser contra. Agora, tem que relativizar. Não vai deixar, ou melhor, vai tentar não deixar que o presidente Bolsonaro se aproprie dessa concessão. Vai procurar lembrar do Bolsa Família, vai procurar ressaltar isso. Aí vai, é claro. Vai falar, na hora de falar mal do Bolsonaro, vai falar de vacina, comportamento na pandemia, as atitudes que o presidente tomou, enfim, vai ressuscitar lá a história toda da CPI da pandemia, é do jogo político. E vai também investir muito na questão que o ex-presidente Lula já falou várias vezes, a questão da pacificação. Vender a ideia de que os brasileiros precisam voltar a ter paz, voltar a se tratar bem, enfim. Eu não estou dizendo que vai fazer isso, não. Estou dizendo que é o que ele vai defender. E ontem, até o André Janones, aquele que ia ser candidato a presidente, agora está apoiando o Lula e tem uma aquisição importante até no aspecto de redes sociais. Ele é muito ativo nas redes sociais. Ontem ele lançou um mote interessante, falando em gabinete do amor, numa clara contraposição ao tal gabinete do ódio, que marca aí que há uma acusação do entorno do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, são guerras de narrativas. Os dois lados virão com as suas armas, armas de ataque, armas de defesa. E aí, sua excelência, o eleitor é que decide. É com vocês.